O Superior Tribunal de Justiça lançou um hot site que traz a evolução das iniciativas do STJ em prol da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Na página, é possível monitorar o andamento de 48 iniciativas em execução na Corte vinculadas a diferentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS, que estão previstos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Esse documento da ONU é resultado do compromisso global assumido por 193 países, incluindo o Brasil, para até 2030 conciliar crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental. E é um compromisso assumido também pelo STJ. O hot site traz um painel que informa a data de início da ação, os recursos dispensados e o percentual de implementação. Podem ser visualizados, por exemplo, dados referentes ao programa Fale com o Presidente, ação na qual o ministro Humberto Martins recebe cidadãos interessados em fazer sugestões, críticas e até mesmo denúncias, e que está relacionado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 16, que estabelece metas para que se alcance paz, justiça e instituições eficazes. Além disso, o hot site traz informações sobre a Agenda 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas, o envolvimento do Judiciário brasileiro, vídeos explicativos sobre a atuação do STJ e uma sequência de links com normas relacionadas ao assunto. Para conferir, é só acessar agenda2030.stj.jus.br.